Olá tudo bem meu nome é Carlos Felipe eu sou o criador aqui do canal Tecnotificações e também das demais redes sociais que o link vai estar na descrição Facebook Instagram o blog lembrando a você também que tem vontade de se tornar um profissional da construção civil você que quer aprender aí você quer iniciar a carreira na construção civil você que já trabalha dentro da construção civil mas quer melhorar o seu ramo melhorar a sua atuação grau de atuação você mesmo que já tá formado e trabalha na construção civil e quer melhorar os seus conhecimentos que aprimorar os seus conhecimentos técnicos primeiro link da descrição é o técnico edificações online para você e que tá ele vale tanto para você que já trabalha na construção civil ou você que quer iniciar a trabalhar dentro da construção civil é o melhor caminho para você com certeza para se tornar um profissional cada vez mais qualificado lembrando que esse curso tem certificado ele é totalmente online e você pode fazer no seu tempo é o primeiro link aí na descrição bom hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre quem foi Oscar Niemeyer esse ícone né esse com certeza se você já estudou arquitetura seja na faculdade seja no curso seja na escola mesmo ensino médio no ensino fundamental com certeza você já ouviu esse nome né Oscar Niemeyer é considerado aí por muitos o maior arquiteto do Brasil se não for maior talvez um dos mais famosos arquitetos brasileiros isso a gente vai fazer uma breve uma breve resumo aqui sobre a vida dele obviamente não dá para fazer um vídeo sobre toda a vida dele porque senão ia ficar um vídeo muito longo mas um breve resumo aqui da biografia desse grande arquiteto famoso falar um pouco sobre a sua vida pessoal e sobre os seus projetos aí que ele fez para você que tá precisando um dia dessas informações para fazer um trabalho na faculdade no curso na escola e etc o Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro e se casou aos 21 anos com Anitta Baldin teve uma filha né com essa com Anitta Baldin ele começou os estudos na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro atual UFRJ no ano de 1929 até 1934 começou a trabalhar com Lúcio Costa famoso arquiteto Lúcio Costa também bem bem interessante aí quem sabe a gente até faz um vídeo falando sobre ele também ele se inspirou também muito em Lecubussier né no famoso arquiteto franco-suíço Lecubussier também bastante interessante também quem sabe a gente pode trazer um vídeo aí sobre ele e recebeu o prêmio cedo na carreira né como por exemplo membro honorário da academia de artes e ciências de em 1949 e um ano depois já tinha já tinha desenho desenho no parque Ibirapuera em São Paulo por exemplo auditório Ibirapuera que foi projetado em 1950 porém só inaugurou em 2005 em 1954 ele fez o projeto de reconstrução de Berlim a cidade alemã né para você ver a relevância profissional que ele já tinha nessa nessa época mesmo tendo aí é tido um período aí curto de carreira vamos colocar assim né ele fez também um projeto do Museu de Artes Modernas no Caracas na Venezuela em 1956 recebeu o convite para construir a capital Brasília que foi aí talvez um ponto máximo da sua carreira que fez ele se tornar talvez é a grande fama que ele tem hoje foi quando ele recebeu esse convite em 1956 para fazer a capital Brasília aqui no Brasil em 1960 quando a primeira obra foi concluída ele virou coordenador da escola de arquitetura de Brasília 1963 ele recebeu o prêmio lenda da paz também nesse mesmo ano ele foi nomeado membro honorário do Instituto Americano de Arquitetos nos Estados Unidos ele ganhou uma exposição em Paris em 1964 um ano depois para você ver a relevância novamente é profissional dele numa carreira tão curta né abriu seu próprio escritório é um país foram vinte anos né com várias exposições na Europa e nesse período ele ele estava exilado em decorrência das perseguições militares então praticamente ele morou lá fora para gente ele viveu toda a sua vida lá porque ele não podia mais estar no Brasil devido aí esses problemas da do período militar no regime militar no Brasil ele tava aí exilado é ele retornou ao Brasil em 1985 né foi a a sua mulher Anitta Anitta Baldini ela faleceu em 2004 e o Oscar Niemeyer casou novamente aos 98 anos ele faleceu aos 104 anos em 2012 entre as suas principais obras a gente pode destacar aí na verdade são muitas obras ele tem como eu disse várias exposições então foi uma carreira longa e bem-sucedida então obviamente se você quiser você pode precisar aí só vídeos sobre as obras dele só documentários livros ele fez muita coisa ele escreveu livros ele fez projetos e etc ele foi uma pessoa muito atuante e com certeza você vai encontrar muita coisa dele então a gente vai destacar aqui algumas principais obras dele por exemplo a Catedral de Brasília uma obra bem interessante aí do Oscar Niemeyer o Museu Oscar Niemeyer também bem interessante bem legal o edifício Copan muito bacana também o Museu de Arte Contemporânea mais conhecida aí como disco voador também interessante também dar uma olhada aí nesse projeto nessa obra é do Oscar Niemeyer a série da editora Mandadori né a série aí da editora Mandadori o Palácio do Planalto outro projeto dele o Palácio do Congresso Nacional é também aí as suas obras vamos dizer assim mais conhecidas mas como eu já na verdade ele tem várias aí é exposições e tudo mais então teve muita obra relevante é ele escreveu diversos livros né fez faz diversas vocês diversas exposições não só com vários arquitetos mas também fez diversas exposições individuais no Brasil e no mundo todo e tem uma frase bem interessante atribuída dele você pode encontrar várias frases do Oscar Niemeyer nos seus livros nos seus escritos mais famosos mais relevantes é uma das frases atribuídas a ele que eu acho bem interessante é se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos a curva é o que faz o concreto buscar o infinito é bem interessante aí essa frase do Oscar Niemeyer então se você gostou desse vídeo não deixa de se inscrever no canal deixar o seu like comentar aí abaixo compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam ver um pouco aí um vídeo breve sobre a grande vida e grande obra do nosso querido Oscar Niemeyer aí para quem é fã do trabalho dele e pedir para você que quer se tornar um profissional da construção civil você que já é um profissional e quer melhorar os seus conhecimentos o link do curso técnico de educações é o primeiro link aí na descrição beleza se você gostou desse vídeo grande abraço até mais valeu e aí e aí e aí e aí